Era tudo naquele modo medieval, era papel e caneta. Então, cara, era a confusão do caraca. Era pedido chegando na mesa, a gente anotando a mão. E teve uma hora que eu falei, cara, não dá pra gente ficar anotando, não. Isso com a demanda lá de trás. Eu falei, pô, esse negócio, ainda assim, atrai muito o erro, né? O sistema humanizado, ele é falho. Então, o sistema da yoga, ele veio pra poder facilitar. E com essa facilitação, ele nos deu um meio de organização também. De estoque, fiscal, fluxo de caixa, pô, N coisas, cara. Além do delivery, né? E é muito mais prático com o sistema. Não tem comparação. Quando a gente pegou o sistema da yoga, a gente começou com a impressora assim, bem menor. Hoje a gente tem duas, né? Tem duas e uma tá desativada. No caso, a gente tem três e tem uma desativada que nem precisa usar. Então, quando a gente começou, a gente começou com uma minizinha, cara, uma pequena, só pra gente poder... E já tava sendo sensacional. Aí, depois que a gente começou a botar uma na cozinha, quando a gente pegou a loja de cima, a casa de cima, pegou uma botando na cozinha e uma no salão. E, pô, atendente tirava ali o pedido na hora, cara. Isso economiza muito tempo. Por exemplo, em um espaço que eu tinha sete mesas, se eu tivesse fazendo à mão cada pedido, eu não ia ter rotatividade de mesa. Aquelas mesas iam ficar ali, no mínimo, duas horas. E, pô, atendente tirava ali, no mínimo, duas horas. E, pô, atendente tirava ali, no mínimo, duas horas.